Meu nome é Ricardo Ribeiro, sou de Patrocínio Minas Gerais, sou formado em Sistema de Informação. Ricardo, você está participando do desafio de robótica, né? Mostra pra gente o robô que você projetou aqui na campus. Esse é o projeto, o projeto é eu, mas um colega que eu desenvolvemos. Qual é o objetivo dele, o desafio? Ele andar numa pista, chegar em determinada parte, verificar se tem uma parede na frente, parar e, através do sensor de luminosidade, verificar qual dos dois lados do caminho estão luminosos e tomar a decisão de pra que lado ele vai. Tudo isso foi feito aqui mesmo na Campus Party, né? Isso. Pronto a montagem do robôzinho com a programação dele. E como é que ele funciona? Ele tem algum sensor? Como é que é isso? É, tem dois sensores de luminosidade, cada um do lado, e os sensores de ultrassônico, que servem pra medir a distância. O da frente ele vai chegar a determinada parte, ele vai medir a distância que está na parede, ele fez a parada, ele faz a medição dos dois de luminosidade e decide qual o caminho que ele vai tomar. Quantas pessoas estão participando desse desafio? Se eu não me engano, são seis grupos, a gente começou com quatro pessoas, mas teve dois que tiveram que sair, acabou ficando eu e mais um colega meu. E só pra concluir, você está fazendo todos esses ajustes aí, desde quando você está trabalhando no acerto perfeito do robô? Aí, terminar de montagem, terminou foi ontem de noite, aí eu fiquei até metade da madrugada tentando ajustar ele, agora eu cheguei aqui de manhã, mas você já mexeu nisso. Então tá, boa sorte. Obrigado.